O que vocês acham? Fico melhor de barba ou fico melhor sem barba? Escreve aí nos comentários, beleza? Então vamos lá comentar essa última discussão, que na verdade, discussão é bom eufenismo, porque tá rolando uma treta pesada entre os canais de opinião novamente, e essa treta, na minha opinião, foi uma das mais desnecessárias ever, e a gente tá vendo várias pessoas se xingando, vários vídeos sendo feitos, primeiro foi o tio Guim, aí o tio Sam fez vídeo, aí depois o tio Guim fez vídeo, aí o Pablito reclamou no Twitter, aí o tio Guim fez vídeo sobre isso, aí o tio Sam, e aí depois três vídeos do tio Guim, blá blá blá, e mais vídeos e 50 mil vídeos em cima do outro, e aí isso estraga a comunidade. Eu até comentei isso, né? Falei que o Toshi fez um vídeo falando sobre o Zee e o Bars terem estragado a comunidade, mas eu não acho que foi isso que aconteceu. Eu acho que o que aconteceu na comunidade foi a autofagia dos canais. Os canais, eles querem se devorar o tempo inteiro, um quer ser maior que o outro, mesmo que ele não seja tão grande, ele quer destruir aquele outro canal e quer fazer crítica, quer mostrar que ele é pica e coisa do tipo, e é sempre assim. E isso acabou com muitas brigas afastando o público. E sendo bem sério pra vocês, eu já tinha feito um vídeo falando que eu queria me afastar desse tipo de coisa, e eu tô nessa vibe mesmo, inclusive eu vou começar a fazer uns conteúdos diferentes, porque é chato ficar vendo discussão o tempo inteiro. Mas eu achei interessante discutir, não a discussão em si, mas falar sobre o mérito dela. A grande discussão surgiu porque o Pablito fez um vídeo chorando, falando sobre o Whindersson Nunes, e esse vídeo teria 8 minutos de duração. Pra quem não sabe, o vídeo do YouTube, pra ter mais monetização, mais propagandas, tem 8 minutos de duração. Então o Pablito teria feito um vídeo do Whindersson Nunes pra farmar dinheiro, basicamente, e é essa a argumentação que o público tá utilizando pra criticar e cancelar o Pablito, né? Só que aí a gente tem aquela questão, será que o Pablito merece ser cancelado? Será que é errado fazer vídeo e monetizar? Será que é errado você produzir alguma coisa e você ganhar dinheiro com isso, por mais que seja sobre um assunto pesado? Será que o Tio Sam é hipócrita? Bom, a gente vai discutir isso hoje, deixa seu gostei, e vamos lá falar sobre esse assunto. Primeiramente, eu quero dizer pra vocês que existe uma questão muito importante aqui, que são valores. Quanto dinheiro vocês acham que seria suficiente pra justificar que um vídeo foi feito pra farmar e que essa pessoa deve ser cancelada por causa disso? Eu sei que quando a gente fala de roubo, né? O cara roubar 10 reais ou roubar 1 mil ou 1 milhão, faz fazer a mesma coisa, é roubo do mesmo jeito. Mas no YouTube você não tá roubando, você tá produzindo entretenimento, conteúdo, discussão. E muitas vezes você agrega coisas positivas pros canais, né? O Tio Sam, por exemplo, ele agrega coisas positivas. Vocês podem achar o Tio Sam uma porcaria, mas a partir do momento que a pessoa que foi atingida pelo problema foi lá e comentou positivamente nos vídeos do Tio Sam, e isso já aconteceu milhares de vezes nos vídeos de desabafo dele, por exemplo, e aconteceu nesse caso do MC Kevin, né? Que uma pessoa próxima, ele foi lá comentar e defender ele. Então eu acho que, mano, tipo, não tem mérito nenhum das pessoas, não é lugar de fala das outras pessoas pegarem e criticarem o Tio Sam pelo vídeo que ele fez. Porque se aquele vídeo serviu pra confortar uma pessoa, é o que importa. Por exemplo, há algum tempo atrás morreu um jogador de Liga Fulagens, e eu fiz um vídeo falando sobre ele, e eu não vou desistir esse vídeo, porque eu não acho legal monetizar esse tipo de conteúdo. Mas isso é o que eu penso em relação a isso, entendeu? E aí o que aconteceu foi que a mãe desse jogador foi lá e comentou no meu vídeo, agradecendo muito. E eu quase chorei de ver a mensagem que ela deixou. E eu pensei, mano, esse vídeo valeu 100% por causa desse comentário que ela fez. Porque foi um comentário maravilhoso, muito bonito, e se aquilo ressoou com ela, significou algo positivo pra ela, isso já importa. Pra dar conforto pra uma pessoa que tá passando por um problema muito sério, entendeu? Então, monetizado ou não, aquele vídeo poderia ter me gerado 100 ou 200 reais, não ia fazer diferença, porque o valor emocional que aquele vídeo teve, valeria muito mais do que qualquer outro vídeo do meu canal, entendeu? Então, aqui no YouTube, você pode ganhar certos dinheiros ou certos outros dinheiros quando você faz um vídeo, principalmente quando você faz um vídeo de maneira, entre aspas, positiva. Porque falar sobre uma desgraça nunca é de forma positiva, sempre uma coisa ruim. Mas o que a gente pode fazer falando sobre uma desgraça é direcionar as pessoas pra tentar resolver isso da melhor maneira possível, ou tentar passar por aquele momento difícil. E o Tio Sam, ele faz isso. Odeia o Tio Sam ou não, é isso que o canal do Tio Sam faz, é isso que o canal do Tio Sam se construiu, e é isso que o Tio Sam sempre fez e sempre vai fazer, eu imagino, porque mesmo que ele tente fugir do conteúdo, é a forma que ele acabou sendo visto na comunidade. E eu nunca acompanhei muito o Tio Sam, comecei a acompanhar o Tio Sam mais recentemente, até fui perguntar pro Digo por que as pessoas têm tanto ódio pro Tio Sam. E parece que é porque o Tio Sam é muito emocional. O Tio Sam, ele é facilmente atingível por essas coisas, entendeu? É como se o Tio Sam, ele fosse um peixe no mar e ele estivesse sangrando, então os tubarões vão sentir o cheiro de sangue e vão querer morder ele, entendeu? E eles sabem que aquilo vai dar dinheiro. Por exemplo, o Tio Sam. O Tio Sam foi criticado pelo Tio Gin, fez vídeo, o Tio Gin fez dois vídeos e várias pessoas vão fazendo vídeo, isso gera hype, e quem ganha dinheiro em cima disso são as pessoas que estão fazendo vídeo criticando, porque o Tio Sam tá simplesmente se defendendo, então ele não tá perdendo público. Mas os outros estão ganhando muito público, porque eles são canais pequenos. Então, querendo ou não, o Tio Gin, ele tá ganhando muita grana. Então, é isso que é importante falar. Aí vocês vão falar, não, como assim? O Tio Gin não está ganhando grana, não? O cara tá passando muitas necessidades. E pode até estar passando necessidade ao Tio Gin, mas a questão é, tipo, aqui no YouTube, mil visualizações, geralmente é um dólar. Pra algumas pessoas é menos, pra algumas pessoas é bem menos, porque depende do tema de canal que você tá fazendo, mas em média é isso. Então, se o Tio Gin, ele pegou 60 mil visualizações em um dia por causa dessa treta, então ele tá ganhando 60 dólares por causa disso, entendeu? Então, converte aí pra reais, dá quanto? E aí o Tio Gin vai e faz vários vídeos e como fica a imagem do Tio Gin, de alguém que tá querendo fazer vídeos pra ganhar dinheiro em cima disso, não é? E é isso que eu comentei no Twitter com o Tio Gin, e essa é a imagem que muitas pessoas vieram conversar comigo que ficou pro Tio Gin. E, de certa forma, as críticas que a gente faz ao Pitel são as mesmas críticas que o Tio Gin recebe nesse momento. Mas, a questão volta pro quanto dinheiro a gente tá falando. Por que que eu falo isso? Porque... Pegando o caso do Pablito. O Pablito fez um vídeo sobre o Whindersson, o vídeo tem 8 minutos, e ele tem 20 e poucas mil visualizações. Se a gente ganha 1 dólar por mil visualizações, então a gente tem 20 mil visualizações, daria 20 dólares, correto? 20 mil visualizações, 20 dólares, daria 100 reais, perfeito? Então, o Pablito fez um vídeo, que gerou 100 reais pra ele, que não foi um vídeo que deu tanta visualização comparado aos outros temas que ele fazia. Um vídeo que ele tava se expondo emocionalmente, porque ele chorou no vídeo, quem assistiu o vídeo não viu nada demais, tem várias pessoas comentando isso no vídeo do Pablito, mas o Pablito foi pego pela comunidade como Cristo, e agora tão destruindo ele, basicamente, falando que ele tá errado, que ele é imoral, que ele é um lixo, várias pessoas xingando, e aí o Tio Gin fala, não, mas eu não quero que as pessoas vão ofender. Bom, enfim, se você constrói uma base tóxica, as pessoas tóxicas vão atacar. Mesmo que o Tio Gin fale que a base dele não é tóxica, não é o que eu tô vendo as pessoas fazendo no momento. E aí, a gente tem o Pablito, por causa de 100 reais, sendo queimado na comunidade por causa disso. E aí, eu falo pra vocês, por que eu tô citando tanta questão do dinheiro? Porque o Pablito fez um vídeo, a Dripass, ela fez uns 40 vídeos. Quando tava rolando a treta da Yasmin com a Dripass, a gente fez um cálculo, e a gente chegou à conclusão que a Dripass tava ganhando 50 mil reais com aqueles vídeos. 50 mil reais! Você acha certo a pessoa ganhar 50 mil reais fazendo vídeo monetizando em cima de desgraça? E não só um vídeo, fazendo 50 vídeos em cima de desgraça? Você acha isso moral? Na minha opinião, não. Na minha opinião, a pessoa que faz isso não é nem um pouco moral. Mas, faz diferença? Não. Por quê? Porque a gente tá criticando o Pablito agora, e essa é a vez, né, de ser cancelado. O Pablito aí tem um público muito menor do que o Tio Sam, então, óbvio que o Pablito vai ter muito menos pessoas defendendo ele atualmente, e ele vai ser destruído pela comunidade, destroçado pela comunidade, e vai ficar por isso mesmo. E aí, depois, a gente vai pensar, qual é o próximo alvo que a gente vai ter dentro da própria comunidade? O Toshi, ele fez um vídeo falando sobre o fim da comunidade, e na minha opinião, foi isso que ele destruiu a comunidade, as pessoas se devorando o tempo inteiro, procurando sempre alguém, sendo que tem pessoas fazendo coisas piores lá fora. E aí, eu falo pra vocês, né, isso reverte um pouco a discussão, porque, se a gente tá falando sobre monetizar, então a gente tá falando de dinheiro. Então, falar sobre assunto treta, geralmente, não pode, porque monetizar isso é coisa errada. Mas, criar treta com outras pessoas, fazer geração de ódio, de ódio, pessoas se atacando, se xingando. Será que isso é certo? Será que isso é justificável? Será que é certo você monetizar em cima disso? Será que o Tio Guim deveria não ter monetizado esses vídeos dele? Que ele fez pra criticar? Será que, tipo, é a mesma coisa do Pitel. Inclusive, mano, tipo, eu vi os vídeos que o Pitel fez sobre esse caso, e por mais que eu tenha as minhas ressalvas com o Pitel, o Pitel foi o melhor em discutir isso. Porque o Pitel passou por isso, e o Pitel reclamou das pessoas julgarem ele, e qual é o sentido disso? As pessoas estão ganhando dinheiro, parece que é isso. Tipo, você sente... A maior parte do público sente isso, inclusive. Eu sempre comento, tipo, tem um público que engaja, e tem um público que é fantasma. O público que é fantasma é 99% do público. E esse público tá sentindo o quê? Que o Tio Guim tá fazendo um vídeo, pro Tio Sam fazer um vídeo, pro Pabito fazer um vídeo, pro Tio Sam fazer um vídeo, pro Tio Guim fazer um vídeo, pra fazer um vídeo, pra fazer um vídeo, e todo mundo sai ganhando dinheiro em cima disso. Inclusive, o Professor Dai também fazia vídeo, porque eu já tô fazendo o terceiro também, né? E isso gera muita coisa ruim pro canal. Por quê? Porque as pessoas não tão me seguindo, porque elas querem saber de mim. Elas não querem saber o que eu penso, elas não querem saber o que eu gosto, elas querem saber da treta que eu tô falando, da treta que eu tô participando, das pessoas que eu tô criticando. E você vira refém disso. E isso não dura. Não tem um canal que tenha sobrevivido com isso. Ah, mas o Nando Moura conseguiu. O Nando Moura, ele trouxe tantas coisas ruins pra ele, ao longo dos anos. Tipo, ele foi... Ele perdeu muitos inscritos. E ele mesmo diz isso. Eles voltam e falam que ele deveria ter seguido o caminho do Diego Rocks, porque ele teria ido muito melhor. Ele é um cara que tem uma oratória muito boa. Mas olha a toxicidade que ele conseguiu ao redor dele. Quantas pessoas não ficam xingando ele, tratando mal ele o dia inteiro, entendeu? Quantos processos ele não teve que enfrentar, quantas coisas assim. E ele ganhou muito dinheiro com isso. Mas a que custo mental, entendeu? Enquanto você tem canais de games aí, que tão ganhando mais que o Nando Moura, tão fazendo um conteúdo muito mais positivo, tão sendo muito mais felizes. Eu, por exemplo, eu tô muito feliz com o meu conteúdo. Eu ganhei um dinheiro bom com ele. E tô feliz. Tipo, eu sinto que um vídeo pro meu conteúdo não é nada. E eu acho que pro Pablito também não. Talvez o vídeo que ele fez sobre o Whindersson Nunes foi só um vídeo, onde ele tava se sentindo mal. Inclusive, ele tava se sentindo mal no dia, ele veio falar comigo com o WhatsApp. E eu fiquei bem bolado, né? Com essa treta toda do tio Guinho. Porque uma das coisas que o tio Guinho utilizou pra criticar o Pablito foi a questão do contrato que o Pablito escreveu de fazer propaganda de um maluco lá, que faz jogos de Xbox e coisa do tipo. E é um contrato. O Pablito vai ter que botar em todos os vídeos que ele for fazer, independente da situação. Porque é um contrato assinado. Você não pode quebrar o contrato. É profissionalismo do YouTuber. Entendeu? E aí o tio Guinho falou sobre isso, mas o Pablito ofereceu esse contrato pro tio Guinho fazer também. O tio Guinho tava animado pra fazer. E aí ele ia ter que botar em todos os vídeos dele também. Já fez só o tio Guinho fazendo um vídeo criticando o Pablito por colocar propaganda sendo que ele ia colocar propaganda do mesmo cara no mesmo vídeo. Seria interessante e engraçado ao mesmo tempo, né? Mas de qualquer maneira, eu fiquei muito triste com essa discussão. Porque é aquilo, mano. Tipo, o que você afeta e ataca, você pode ser criticado também por aquilo. Eu acho que, no geral, as pessoas deveriam focar no seu próprio conteúdo, fazer suas próprias coisas. Tipo, beleza. O canal de opinião muitas vezes fala sobre coisas pesadas. E beleza, mano. Não tem problema nenhum falar sobre coisas pesadas. A gente tem a televisão falando sobre coisas pesadas. E essas pessoas que ficam batendo no peito falando no moralismo e coisas do tipo, mano, não vai fazer desaparecer. A Dripaz não vai desaparecer. Canais de fofoca não vão desaparecer. Eles vão continuar ganhando dinheiro. Sabe por quê? Porque o que financia esses canais é o próprio público. São as pessoas que querem assistir. E aí, a gente entra na parte final desse vídeo. Primeiro, se o YouTube permite, se a lei permite, se o YouTube não desmonetiza o vídeo, então não tem por que você reclamar. Se o YouTube tá aceitando, mano, não tem por que reclamar. A treta dos reruns lá da Twitch. Muita gente criticando quem tava fazendo reruns. E acabou sendo seletivo mesmo. Porque tinha gente que era grande e tava fazendo, e foda-se, enquanto outras pessoas estavam fazendo de maneira mais predatória, estavam sendo mais criticadas. Mas, no geral, todo mundo tava fazendo. E era engraçado, porque o cara que tava fazendo tava criticando a outra pessoa que tava fazendo também, foda-se, entendeu? E, no final das contas, o que a gente tem? A gente tem pessoas querendo ganhar dinheiro em cima disso. Ó, aquele cara tá ganhando mais do que eu. Eu quero ganhar mais fazendo isso. Todo mundo quer se colocar nessa posição. Quem critica, geralmente, quer se colocar na mesma posição. Entendeu? Ah, por que que você tá fazendo isso? Não sei o que. Você está ganhando muito dinheiro. Eu queria estar ganhando dinheiro com isso. Eu queria estar fazendo isso. Entendeu? Às vezes, a pessoa pensa assim. E, no caso do rerun, a gente viu, né, que a Twitch cagou. A Twitch falou, não, faz o que você quiser aí, meu irmão. Você tá ganhando dinheiro, eu também tô ganhando. E dane-se. E é isso. Tinha gente que ganhou 50 mil reais, a Twitch com aquilo passou, foi embora pra outro lugar, construiu o público. Talvez não. E aí, entra a questão. A diferença do criador de conteúdo pra pessoa que tá monetizando e formando dinheiro. Que é justamente, voltando pro vídeo do Pitel. O Pitel fez um vídeo. Esse vídeo do Pitel era um vídeo pra ganhar dinheiro, era um vídeo pra falar sobre trending, era um vídeo pra fazer clickbait. Olha só, caiu ali o bagulho. Porque ele sabe que se ele ganhar 10 mil visualizações, talvez ele tenha o almoço do dia seguinte. E aí, a gente entra naquela questão também. Será que é moral a pessoa que faz uma monetização dessa pra sobreviver disso? Que nem o Pitel. Será que o Pitel, ele é imoral por fazer super clickbaits? Porque ele depende do dinheiro do YouTube? Será que é imoral do Pitel dizer isso publicamente pras pessoas e colocar isso como um problema pra ele? Ou justificar as coisas erradas que ele faz por causa disso? Será que o cara que rouba uma galinha pra dar pra sua família numa tarde é tão ruim quanto uma pessoa que rouba 100 milhões no banco? E aí? O que você acha disso? Escreva nos comentários. Tchau! 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 Tchau.